Olá, seja muito bem-vindo ao Contra Capa, o programa da CRA RJ Play que une administração e literatura. E hoje vamos conversar com a administradora, professora e, é claro, também a autora Eliane Monteiro. Tudo bem, Eliane? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. Agradeço o convite a você, jornalista Kátia e ao CRA. É uma honra estar aqui para falar sobre os artigos, as publicações que eu tenho feito para o CRA. Nós te agradecemos a sua participação e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como surgiu a ideia do livro Riscos Urbanos Decorrentes do Aquecimento Global, que, na verdade, faz parte de uma coleção, né? Já tem alguns volumes. É verdade. Então, Kátia, tudo começou com um paper, né? Um artigo que eu publiquei em 2016, que ele derivou, né? Vamos dizer assim, de um MBA que eu fiz na UF, em Gestão Estratégica Empresarial. Eu já estava há um tempo, né? Sem me atualizar com a parte acadêmica. Eu tinha adentrado, né? Na Faculdade Senac e outras empresas que eu dou aula. E aí eu precisei, né? Recapitular. Aí, ao final, então, no término, né? Que a gente tem que entregar um TCC, eu estava também, na ocasião, como síndica do prédio que eu moro, né? E havia surgido uma lei na ocasião, né? Que era 6.408, que é uma lei que descende da lei maior, né? Federal, a 12.305, que obriga, né? No caso, essa 6.408, aos edifícios acima de três andares, a se adequarem à coleta seletiva. Eu, como síndica, tudo que chegava em termos de lei, eu tentava cumprir, né? Para evitar qualquer fiscalização, multa, né? E, acima disso, também, uma consciência que eu já venho militando, né? Então, eu falei, ok, vou juntar uma coisa a outra, né? Unir o útil, o agradável. E aí, eu escrevi, então, o meu primeiro paper, né? Que foi o TCC, sobre gestão de resíduos em condomínios residenciais. Esse artigo, né? Foi uma pesquisa aplicada aqui num condomínio, que são 41 prédios, né? Que compreende, né? Um condomínio, né? Que reúne, ao todo, 25 mil pessoas. E esse paper, ele foi muito bem aceito, né? Eu tive uma pontuação alta lá na avaliação. E aí, eu já decidi, então, que ele seria o meu projeto de mestrado, porque eu já, né? Venho na parte, né? De corporativo, né? De trabalhos, né? Corporativos há 30 anos, da área de marketing, né? Já tramitando para essa área de sustentabilidade. E eu falei, então, tá, por que não caminhar aí por esse, né? Caminho do marketing sustentável, do marketing ambiental. E aí, eu adaptei o projeto, que virou, então, meu projeto de mestrado, que virou uma dissertação sobre resíduos em hotéis. Porque eu dou aula, né? Na faculdade de Senac para hotelaria e administração hoteleira. Eu faço parte, sou membro, né? Do CRA como administradora, né? E venho também desse, dessa segmentação, né? Dessa área de hotelaria. E fiz uma pesquisa que comparava duas redes de grande porte, né? Eu não dou nome nos artigos, não sai o nome das instituições, né? Mas são duas redes, uma de grande porte, uma nacional e uma de marca internacional. E ali eu faço, então, uma pesquisa de campo, entrevistando os principais executivos para entender como era a padronização da gestão de resíduos nessas duas organizações e gerar um modelo que pudesse ser aplicado em pequenas e médias. Porque, pela pesquisa, a pesquisa indicou que as grandes já estavam se adequando, né? A coleta seletiva, a gestão de resíduos, já padronizando pela PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vem, né? Da 12.305, a lei federal que nos obriga, né? Como responsabilidade compartilhada desde o consumidor, né? As empresas a praticarem a coleta, mas nas pequenas e médias não, porque elas não têm estrutura, né? Não têm recursos ainda para fazer isso e também não têm nem, vamos dizer assim, um incentivo para fazer essa padronização. Esse pesquisa, então, né? Que foi publicado no livro Riscos Urbanos, ele descende da minha dissertação de mestrado, né? E como é que ele foi parar, então, nesse livro, né? O livro Riscos Urbanos Decorrente do Aquecimento Global, ele é um livro que, ele é editado e publicado, né? Por dois organizadores da UF, que eu também dou aula lá na pós-graduação, e aí fui convidada pela professora Ana Serou e o Bruno Berdelaic, que são os organizadores, e eles fazem, né? E reúnem, vamos dizer assim, professores, pesquisadores, né? Até consultores também para áreas, né? Corporativas, que venham escrevendo, publicando, né? E fazendo consultoria nessa área do meio ambiente e sustentabilidade, visto que tudo hoje impacta, o meio ambiente nos impacta. Então, é isso, né? Esse livro, ele tem um tema de suma importância, e a primeira publicação que eu entrei, porque ele já teve volumes anteriores que eu não estava, eu entrei em 2018, que foi o primeiro volume publicado, então, né? Que é essa capinha verde bonita, que cada um põe um capítulo, e eu escrevo, então, né? Sobre a padronização dos resíduos em hotéis. Esse volume, né? Ele já, né? Vamos dizer assim, me antecipou também um olhar para seguir as escritas. Então, no volume 4, eu publico, né? De novo, uma atualização da primeira pesquisa que eu fiz aqui no meu condomínio, né? Que compreende, né? Essa junção de 41 prédios, eu vou atualizar essa pesquisa com uma pesquisa de campo na quarentena, para ver como é que estavam, então, os processos, se haviam melhorado, né? Se, de fato, as pessoas tinham interiorizado, né? A questão da importância de se praticar coleta como, né? Um dos recursos, vamos dizer assim, um dos processos, né? A minimizar os impactos ambientais, e a pesquisa aponta que, na verdade, pouco andou de 2016, quando eu publiquei, né? O primeiro artigo que foi publicado num journal científico, né? E aí, eu publico aqui nesse livro mostrando essa atualização dessa pesquisa e apontando que os processos, eles continuam errados, não há uma padronização também em gestão de resíduos de condomínios por diversas questões que vão desde, né? Alguns síndicos que ainda não atenaram, né? Não atinaram, perdão, para essa questão, para outras questões como, por exemplo, a própria comunidade que não é, né? Estimulada para fazer essa coleta, como questões, né? De ordem pública, né? Que a própria Colub não dá conta de pegar toda a coleta seletiva, que são 41 condomínios de uma região da Zona Sul e deveria, né? De ter uma organização, tem várias comunidades ao redor, mas a Colub não dá conta, ela tem um processo de retirada dessas coletas, né? Mas aí tudo se passa entre a não organização pelos síndicos, né? Pelos próprios moradores que não atinaram para isso, não fazem, não organizam para que a Colub pegue e também como a Colub não dá conta, né? Por todo esse volume gerado. E aí nós teríamos, então, que priorizar, né? Uma gestão que organizasse as cooperativas, os catadores, né? Mas ainda não há uma organização por conta disso também, né? Então, enfim, é uma cadeia que fica toda prejudicada. E aí, como eu venho escrevendo... Como é que é o nome desse primeiro texto? O primeiro texto, ele traz, né, como título, A Padronização da Gestão de Resíduos, um olhar sobre a incorporação de práticas ligadas ao marketing ambiental em um teste de grande porte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu trago essa discussão do marketing ambiental como, né, uma área, vamos dizer, uma disciplina que deveria de ter esse olhar, né, não só pelo lucro, como eu também vou discutir agora em outro paper que eu vou trazer da minha tese de doutorado, mas sim por uma consciência, né, maior, né, que está ligada aí a essa questão social, né, e ambiental, como eu chamo na minha tese psicossocial, onde todos nós nos envolvemos, desde o psíquico, né, do micropolítico, eu devo fazer, né, e assim as empresas e assim o todo e também não só responsabilizando os órgãos públicos, né, que, na verdade, ok, eles estão aí para, né, entrar, né, nesse trabalho, mas eu acho que é uma consciência psicossocial de todos nós, né. O segundo paper, Kátia, já que você me colocou aí a questão, né, de quais são os papers, então, aí, nós publicamos em seguida, né, no volume 4, esse volume 4, eu já coloquei um outro paper que vai falar também de resíduos em coletas seletivas de residências durante a quarentena, então, o título do volume 4 é Natureza, Redes e Controvérsias, Cartografias Psicossociais do Sistema de Gestão de Coleta Seletiva e Identificações Residenciais, porque nessas pesquisas, são pesquisas científicas, né, então, eu tenho que ter um processo, uma metodologia, eu uso uma teoria que é do Bruno Latour, que é um pesquisador, professor, né, científico, acadêmico, francês, que ele usa uma teoria, uma metodologia que ele diz, olha, vai ouvir todos que estão envolvidos nessa problemática, então, eu não ouço somente os síndicos, eu ouço as comunidades, ouvi também os catadores, ouvi a Colurb, tá, para poder concluir aqui o meu estudo. É, esse estudo, Cátia, ele não se esgota, né, é um tema que ainda tem muito para a gente estar desenvolvendo, então, eu venho transformando esses papers, né, em outras pesquisas, agora eu tenho uma pesquisa da minha tese de doutorado, que é sobre resíduos das gigantes, Coca-Cola e Ambev, né, então, eu faço um recorte no estudo da Plataforma Reciclar pelo Brasil, que é uma plataforma que reúne, não só essas gigantes que firmaram um acordo em 2017, apertando, né, lá as mãos entre os executivos concorrentes com a Canbev, para darem um start aí numa plataforma para gerirem, né, os resíduos de forma circular e não mais linear, né, numa gestão vertical, elas entenderam que sozinhas não podem resolver isso, essa plataforma, ela se amplia, ela está hoje sob a gestão da ANCAT, né, que é a Associação Nacional dos Catadores, e ela, então, reúne 17 empresas entre elas, Nestlé, Vigor, formando uma grande plataforma de reciclagem. Eu faço uma pesquisa, uma análise, porque o meu desejo, o meu sonho é que essa plataforma, ela possa ser replicada também para a área da hotelaria e turismo, que eu venho militando aí há 30 anos também como gestora, porque a gente precisa organizar esses processos de forma que, né, nós vivemos no mundo, né, como diz o Porter, que eu uso o conceito dele de criação de valor, cada vez mais temos que ter essa noção da responsabilidade compartilhada, e não é, né, demonizar o capital, ir contra o capital, muito pelo contrário, é criar um capitalismo, que o Porter diz isso, né, o velho capitalismo está sitiado, e sim criar um capitalismo inclusivo, né, que vai compartilhar esses valores, vai empoderar comunidades, então, eu venho, né, agora, vamos dizer, especializando essa pesquisa, esse livro, né, ele é publicado anualmente, então, já tem um outro paper que vai sair agora no volume 5, numa pesquisa que é sobre resíduos em aeroportos, e eu venho segmentando, e o próximo, então, será um livro meu publicado, né, que vai descender, vai derivar da tese, sobre essa análise dos resíduos das gigantes, Coca-Cola e Ambev. É mais ou menos esse o caminho. Esses papers todos que você divulga nos livros, né, que eles são publicações referentes desses livros que você citou, eles são todos estudos científicos, então, assim, ele é diretamente ligado às pessoas que estão ali em busca de conhecimentos técnicos sobre o assunto. Perfeito, eles são estudos científicos com metodologias, né, que vão apontar aí, indicar um caminho, né, com uma prova científica evidências, então, tem pesquisa de campo, tem muita, né, referência bibliográfica, revisão de literatura, né, eles são publicados em journals, né, veículos, né, acadêmicos, já apresentei também em congressos, simpósios, anais, recentemente, eu até estou terminando um relatório grande, né, para um simpósio da Ampep, que é a Associação, né, de Pesquisadores em Psicologia, porque meu doutorado está dentro do Instituto de Psicologia, eu resolvi, né, procurar uma linha interdisciplinar que me apontasse um caminho para essa discussão, não somente pelo marketing, que é a área que eu me especializei, né, dentro da administração, desde 2003, né, que eu venho fazendo MBA, especializações, e aí eu procurei exatamente um lugar que eu pudesse fazer a discussão do marketing, não pelo olhar, né, da academia, vamos dizer assim, da escola de Chicago, né, de Kotler, que vem da área econômica, né, e depois ele entra para o marketing, mas sim no entrelace, né, num atravessamento, vamos dizer assim, com outras disciplinas, então, a psicologia, ela tem uma importância muito grande nesse nosso pensar, né, nessa nossa mudança de paradigma, né, e aí eu faço, então, essa discussão entre a escola de psicologia da UFRJ na URCA com a escola de comunicação entrelaçada essa discussão, né, o meu orientador que é o Fred Tavares, ele é o primeiro, né, ser indexado na procura de consumo, consumo consciente, né, questões do consumo, né, por esse olhar psicossocial, e aí, então, eu venho especializando esses papers acadêmicos, apresentando simpósios, né, em fóruns, entre eles, Abrapsu, Ampep, Ampade, outros dessa área de psicologia, e eles são publicados também, né, como no livro foi publicado em outros journals. Interessante, porque, assim, sai da... resíduos, elas vão além do campo da administração, ali, da gestão, como você citou, né, ela passa pelo campo do marketing, ela passa pelo campo da psicologia, ela passa pelo campo da educação, porque é uma questão de rever, né, comportamentos também, então, assim, quem acessar os seus textos, você vai ter, podem ser profissionais das mais diversas áreas, ele não está ali centrado num grupo pequeno de profissionais de uma determinada formação. Exatamente, a gente costuma até dizer nos nossos encontros, né, como nós tivemos agora na Ampep, recente, né, tem... foi esse mês de novembro, a gente está fechando um relatório, 20 pessoas, né, num encontro desse simpósio que foi online, deveria ter sido em Belém, no Pará, mas, né, veio aí a quarentena, com 20 pesquisadores e também são, né, profissionais que atuam na área também corporativa de diversas áreas, né, economia, área de direito, né, são advogados, psicólogos, administradores, como eu, e pessoas também, né, do campo da administração pelo turismo, né, hotelaria, e é um grande encontro realmente de saberes, de conhecimentos, de pensares, né, como a gente diz, né, não colocando cada caixinha, né, dentro de uma igrejinha, vamos dizer assim, como a gente chama, mas compartilhando esses saberes, né, num conhecimento interdisciplinar e também transdisciplinar. Eu leciono o Meio Ambiente e Sustentabilidade na UF para a pós-graduação, leva essa discussão inicialmente a um grande choque, né, é difícil, os papers não são realmente de fácil leitura, né, fazer essa mudança, né, de paradigma, mas é exatamente isso que você falou. É uma questão de ler e aceitar, né, não é só questão ter o conhecimento, né, passa por um outro campo. E onde é que a gente encontra esses livros, Liliana? Então, esses livros, eles são, né, publicados pela Autografia, que é a editora, né, e nós estamos no volume 4, já submetemos, né, todos os autores que fazem parte do livro, que são pesquisadores, administradores, psicólogos, engenheiros, porque a organizadora, né, é da engenharia, e aí eles são, né, anualmente publicados pela Autografia. E é curioso, né, até que você levantou aí a questão, que eu fui convidada pela área da engenharia, né, inicialmente. Então, a engenharia, né, normalmente é uma área que a gente chama de ciência dura, né, não mole, né, leve, como também fazemos aí analogia, e a gente vem realmente publicando também para fazer, né, essa troca aí, né, entre as áreas, que é rica, né, e a administração, acho que é um campo que perpassa tudo isso. Eu sou muito feliz de, né, fazer, ser membro do CREA, de fazer parte, né, de tantos grupos que estão entendendo que sozinhos não vamos resolver, né, a questão aí, né, desse impacto ambiental. Eu acho que não temos mais por onde fugir, né, hoje eu tive um insight, assim, antes de começarmos a gravar, eu já estava me preparando, e aí eu faço uma meditação também, né, início do dia, e me veio uma questão, bom, o nosso planeta é único, parece uma fala, uma, né, uma fala meio romântica, é romântica, eu no fundo sou romântica, mas ele é único, ele também pode servir como um ensaio para outros planetas, porque já existem estudos da NASA, né, apontando aí para outras, outros caminhos, se é que eles existem, né, eu fiz um, uma eletiva com a Débora Danóvis, que é esposa do Eduardo Viveiros de Castro, né, são filósofos, e ela publicou um livro, né, que tem um título que eu amo, que é A Mundo Por Vir, né, que é também até uma parte da canção do Caetano Veloso, que ele diz que adorou, que eles são amigos, né, e ela usou esse título, e eu me pergunto, e sempre discuto, A Mundo Por Vir, eu acho que A Mundo Por Vir, se a gente pensar que esse planeta, ele pode ser um ensaio, como nós usamos cientificamente ensaios, né, como eu tenho feito para publicar e mostrar, olha, existem caminhos, está na hora da gente fazer essa mudança, agora, se não fizermos nada, não teremos realmente saída, né, assim, eu acredito, aí não haverá Mundo Por Vir, citando a Débora Danóvis. quem não acreditar que ainda que não haja, existem pessoas por vir, né, então que façamos isso para as próximas gerações, independente delas serem próximas ou não de nós, né, mas o compromisso com o outro. Muito obrigada, Eliane. Citando o Goldbrookland, né, que cunhou esse conceito de sustentabilidade, foi a nossa primeira ministra, né, da Noruega, e você tenta defender esse conceito que você colocou, né, das próximas gerações. Perfeito, adorei. Muito obrigada por essa conversa, obrigado por compartilhar com a gente esses seus textos, os livros, sucesso no que virá, e já fica o convite para você voltar para dividir com a gente aqui no Contra Capa o seu próximo livro, o seu próximo livro, né, não apenas essa coletânea. Meu e do meu orientador, Fred Tavares, que muito me inspira. Eu agradeço muito aí pelo convite, Cátia, estou muito feliz de participar com o C.A.R.A. e avançar com essa questão sempre que houver possibilidade. Agradeço os próximos convites que virão. Muito obrigada, Eliane, muito obrigada você também que ficou aqui com a gente buscando um pouquinho de conhecimento, não sai daí não, busca, tem mais coisa aqui no Contra Capa, fica aqui na C.A.R.J. Play que tem mais informação para você, mais entrevistas, mais eventos, até o próximo encontro. E aí E aí E aí Amém.